Música Bora tomar um caça comigo? Café com Mousse Gente, boa noite, mais um Café com Mousse Hoje eu estou com a Laís Souza, uma pessoa de energia fantástica, uma pessoa com uma superação surreal O que é o Café com Mousse, para vocês entenderem? Aqui não é para a gente fazer sucesso, não é o meu intuito fazer sucesso, é fazer diferença na vida das pessoas Se realmente fizer diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena o Café com Mousse E a história dela, que a gente vai conversar aqui, sobre a superação dela e ontem eu até falei com ela ali fora O quão forte foi para mim, toda a história dela, mas ler ainda mais e aprofundar sobre ela Foi algo que eu pensei, quão gigante que eu achava que era grande, não é tanto Então ela me contagiou bastante, espero que ela contagie muito vocês pela superação, pela força, pela motivação que ela tem Tá, Laísinha? Um prazer estar com você aqui Prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço também De poder estar contando um pouquinho sobre mim e saber sobre você também, claro E eu sempre começo, pela primeira vez na história do programa eu vou mudar Sempre eu pergunto para todos os convidados que estão aqui, que vêm aqui Porque todos vocês são famosos, mas todo mundo vê Ah, eu quero ser famoso como ela, como ele e tal Mas a gente não sabe o caminho, o percorrido E eu sempre pergunto, qual foi o momento mais difícil da tua vida? Mas você eu vou mudar, pela primeira vez eu vou mudar Porque essa pergunta fica até constrangedora pra mim De uma mulher que é total superação É exponencial o que você faz com a sua vida O quanto você luta por cada detalhe da sua vida Então essa pergunta não vai existir hoje Mas eu tenho uma outra pergunta pra você O que é difícil pra você? O que você olha como dificuldade pra você? Porque a gente vê você com uma luta exponencial gigantesca E eu fico até às vezes aqui sem palavras Porque eu me emocionei ontem Me emocionei estudando E quanto a sua energia é diferente realmente? Você tem algo diferente no seu olhar, no seu jeito? O que é difícil pra você? Conta pra mim Que eu quero saber o que é difícil pra você Caraca, não, acho que... Não sei, é que eu não tenho esse olhar, né? É, tem muita coisa difícil Eu acho que tudo é difícil, sabe? Um pouco tem a sua dificuldade Só que, sei lá, não sei responder exatamente É, acho que muitos anos de treino, né, cara? É, 21 anos de ginástica Depois eu tive alguns anos aí com esqui É, foi muito... Eu tive muita aprendizagem Eu tive que conviver com muita gente Aham, disciplina Coragem, né? Dá medo todo dia Você tá treinando ali Muita cobrança Cobrança com horário Cobrança com peso Cobrança... Tudo, detalhes A minha mesma De estar ali dentro do ginásio E você se dedicar mais de 100% Pra cada tarefa que você vai fazer Tirando as lesões Mas, enfim, é um compilado de coisas São muitas coisas que acabam entrando Então, não é o que não é difícil Eu não sei te explicar Mas você enfrenta, né? Você enfrenta? Sempre, sempre Você sempre tem coragem de enfrentar, né? Não, eu confesso que eu tenho meus altos e baixos, sabe? Eu tive lá atrás Também Enfim A gente vai chegar nesse assunto Porque Vou até pedir um café Porque eu sei que você gosta de café E um docinho Mas antes de pedir Por que eu tô falando nisso? Porque logo depois do meu acidente Que eu acolhi do coma A gente vai conversar isso mais pra frente Hoje Eu, por muitas vezes, eu falei Eu não vou aguentar Eu não sei se eu vou conseguir lutar Eu ficava assim Eu não sei E em vários momentos eu falei Não vou aguentar E depois eu passo nos tempos O tempo a gente vai lutando Vai vendo que A gente começa a ver a luz no final do túnel Lá longe Mas consegue E eu vendo a tua história ontem Eu me senti Constrangido de sentir medo do meu gigante Porque assim O quanto você me contagiou A pensar Minha luta foi grande Mas não foi desse tamanho todo Olha o que a Laís luta Olha a vida dessa mulher O quanto ela é corajosa E é uma coisa que a gente vai conversar aqui Das suas coragens É, isso Mas é que eu não conseguiria me ver na sua pele também Sim Nos seus problemas As suas coisas De forma alguma Acho que Até pra ter um filho eu teria medo Sabe? Uma coisa assim Cada um tem seu gigante, né? Cada um tem os seus problemas, né? Cadê o Cássio? Traz um cafezinho pra gente Por favor Um pãozinho de queijo Que ela foi que gosta Com açúcar Eu sou um formigão Formigão Formigão, ela quer a com açúcar E eu vou fazer você experimentar o cookie que eu amo, tá? Eu vou dar na boca dela o melhor Traz aí pra mim Que eu tenho o privilégio de dar na boca dela E o que acontece? A gente tem um quadro aqui Que a gente troca esse quadrinho da comidinha Vem um quadro, porque assim, na nossa vida Eu acho que na minha Eu posso contar Acho que na sua também Ao longo da vida Teve café amargo Assim, você pediu açúcar Porque você quer o café mais doce Mas sem o açúcar no café Ele fica amargo Fica ruim É difícil se acostumar Mas com o tempo Isso é Até assim se explica Com o tempo A gente passa a se acostumar E não fica mais amargo Mas demora Demora muito tempo E o quadro que vem agora É o quadro café amargo Que são etapas da tua vida Que eu quero que você fale Que você conte Se continua amargo ainda Se já foi muito amargo Hoje não é tão amargo pra você E como que você adoçou Essa parte da tua vida Perfeito Eu vou Ele vai trazer também, tá? O Cássio é o multi-homem aqui Né? Traz o café Traz o café Fazer ela experimentar o cookie Cássio, pode trazer o cookie também Que eu vou fazer ela comer Que eu falei pra ela O cookie é o principal Com açúcar Com açúcar, tá Vou deixar pra ela Obrigada Tá filmando, né? Que eu vou dar o privilégio De dar cafezinho pra ela Com o maior prazer E... Já tá muito quente Deixa eu dar uma olhada Eu gosto Você não pode pelar Mas eu gosto quente Gosto quente? Tá quentinho Não tá pelando, não Tá quentinho Você é destra? Sou... Sou canhoto na mão Então peço o destro Estranho isso É, né? Aham Mas eu vou dar com a direita hoje Tá A licença Aí você tem que vir do lado de cá Dá licença Isso Posso? Pode Tá Centraliza ele aqui Centraliza ele Aí eu vou dar um... Uma licadinha Tá top Mais um? Mais um Caramba, hein? Que legal Valeu, Cássio Cássio, traz o cookie Que eu vou dar pra ela o cookie Pode trazer Que eu quero que ela experimente Docinho com o café, né? Nossa, eu amo Aí você não precisa nem de açúcar no café Não Mas tá no ponto Eu não gosto nem muito doce E muito... Não? Sabe, sem... Mas tá bom? Tá perfeito Tá bom Obrigado, Cássio Pode... Vou até ajudar o Cássio aqui, né? Aqui Eu pego aqui Obrigado, Cássio Pode trazer o quadro também, Amargo? Aí eu vou dar Esse aqui é o de chocolate Branco Chocolate dark Quero o tradicional Massa branca E... Esse daqui Chocolate Isso Não vai dizer não É o quadro... O outro quadro Um pedacinho Aí gostoso Esse você gosta Bom? Gostei Bom, né? Tem até um... É, chocolatinho, né? Vou dar até uma colinha de café com ela Vou dar Vai Bom? Bom? Mais um... Vou dar mais um pouquinho Tem gostinho de laranja até Tem? Delícia Ah, vou pegar um pedacinho também, ó Mais um pedacinho? Não Dá tempo? Não Dá tempo? Não Você que manda aqui hoje Perigosa essa fala É, você que manda aqui Eu até tirar o tempo? Eu até tiro o tempo Nem vou mais E assim, pensando sobre isso, né? E até que a gente fala de futuro Você pensa... Você pensa... Não sei se você pensa, né? Investimentos Se você gosta de... Se você pensa nisso Você pensa nessa parte da sua vida, né? Acho que você teve uma vida toda de esporte Você hoje dá palestras, né? Porque você ganha o seu dinheiro ali Você investe? Você pensa nisso ou não? Sim, sim Eu invisto Eu penso nisso Até porque Eu não me mexo, né? Sim E todo o gasto que eu tenho Ao longo do mês É... Se eu não conseguir pagar, sei lá Um cuidador Eu já não vou sair de casa Sim Se eu não... Eu... Cada xixi que eu vou fazer É pelo menos 12 reais Pelo menos Tirando luva Tirando lubrificante Tirando outras coisinhas Doze reais Doze reais E eu faço doze xixis Cada vinte e quatro horas Doze xixis Doze reais Cada um É... Então Por isso que eu tenho que guardar Eu pensar em investimento Pensar E até o final da minha vida Que eu vou Ser dependente Até lá E é uma pessoa Tetra pagando as contas Sim Que legal É Isso é legal Por isso que eu invisto E tomo bastante cuidado também Sei lá Vou sair de casa Eu não sou daquela pessoa que Vou comprar uma água De quinze reais E sabe Você olha preso Aí minha mãe faz Lá o sanduíche Ou eu levo alguma coisa Para comer para a rua Então eu penso bem Legal Ó Então a gente vai começar O café amargo O quadro Tá Que já Eu falei Algum tempo da sua vida Pode ser muito amargo Mas ao longo da vida Acho que te fortaleceu Certo Ou não Isso que a gente Tava quase começando a falar Mas é uma coisa Que eu quero saber Carreira Versus vida pessoal Eu li muito Que você sempre Se dedicou Olimpíadas 2004 2008 Super engajada A disputar A competir E tem que ter disciplina Mas teve um tempo Da sua vida Que você começou A curtir mais A tua vida pessoal E não misturar Tanto com a vida profissional Como foi isso Para você Versus profissional E versus pessoal É Se for olhar Depois dos meus 20 anos Que foi quando Eu fui Parando de treinar Ginástica Conhecendo O mundo Fora da casquinha Do ovo Ali do esporte Que real Foi uma casca Sabe Foi real Um ovo Foi real Quando eu saí Fui conhecer Outras coisas Fui para a balada Eu já tinha saído É óbvio Só que Quando você Não tem O compromisso De ir para o ginásio Sabe Não tem alguém Falando na sua orelha Que você tem que Sabe Essa cobrança Quando acabou tudo Eu me senti um pouco perdida Eu não queria dar um passo atrás Para voltar para a casa Dos meus pais Enfim Peguei aquela coisa toda E fui eu levando Então Depois de 21 anos De carreira Eu tive que Meio que fazer um destreino Sim 21 anos Isso 21 anos de treino Fui fazendo um certo Destreino Fui para a terapia Para entender O que estava rolando E da mesma forma Não 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 me encontrei Sei lá Na vida profissional Novamente Isso Só sabia treinar Então parecia que eu treinei E trabalhei a vida toda E depois tinha que trabalhar E quando você conheceu A vida Mais A vida pessoal Você teve mais Você se dedicou um pouco mais Para a vida pessoal Como foi esse descobrimento Galá e Souza Vieram muitas coisas Tanto à noite Comecei a ir para balada e bares E conhecer as drogas que estavam rolando ali Pessoas muito superficiais E eu não tinha ainda aquela malícia Sabe Do mundo Sim É Eu percebi que Sei lá Para sair tinha uma galera Para limpar a casa Depois dos 30 Não tinha ninguém Sim Então passou alguns meses Eu nessa pegada Eu não tinha um trabalho Eu não tinha Eu não tinha Terminado a faculdade E acabei me perdendo Por alguns meses Bastante Saindo Bebendo Mas foi importante É Foi importante por um ponto só Na real Porque eu entendi a minha A minha sexualidade Sim Que eu sou bissexual É Parecia que todo mundo sabia Menos eu Então minhas amigas entendiam E ficava lá meio perdidona É Então foi importante Então De qualquer maneira Foi um passo importante De se descobrir mais ainda Nessa bissexualidade sua Que você falou Que as pessoas sabiam E você ainda Acho que o lado profissional Te consumiu Consome muito Né Consumido Na verdade foi Essa falta de feeling Mesmo Sabe Acho que foi Desde novinha De criança Foi esse lado E ninguém falar Foi estranho Esse momento Mas foi importante Eu ter Descoberto Esse lado Que me clareou Com muitas coisas Com muitas questões Eu vou Eu vou apagar Isso daqui Porque Querendo ou não Teve Essa Acho que Essa guerra mental Nossa De profissional Pessoal Mas hoje em dia Eu vejo que você está bem Existiu essa guerra lá atrás Mas hoje em dia Mas hoje em dia Acho que você está bem Lida bem com o assunto O que O mais difícil É o O preconceito É Um outro lado Que Não está ao nosso alcance Literalmente Tá Mas Passa em um de família Mas existe Muito forte Muito forte Isso daqui Que também passa Do que a gente Está conversando A sua mudança No esporte Acho que foi Acho que muito Da questão Quando você Começou a lidar Mais com a sua vida Pessoal Não sei se foi isso E você passou A mudar Para o esporte De inverno Na época E Para você Como que foi Que foi essa mudança De esporte Você cresceu Nuno Sim Sim Eu sempre fui apaixonada Por ginástica artística E Quando eu parei Eu não queria Literalmente parar Sim Eu queria até seguir Fazer campeonatos Nacionais Mas Parecia que meu corpo Não ia Sim Eu tive 17 cirurgias Muitas lesões Muita entorce De tornozelo Aquela vida De atleta Sim É E logo que Eu saí da ginástica Me fizeram um convite Para ir para o esqui aéreo Sim Eu aceitei o convite Fiz o teste Acabei passando Fui mudar Morar fora Para aprender Esquiar profissionalmente Fui para o país Fui para o Canadá primeiro Fui para Whistler Sim E Depois de um ano E pouco Aí eu comecei as competições Sim Comecei a amar também O mundo branco Que não tem como Com muita liberdade De aventura Aventura Sempre foi Amei Sim Desafio 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 Vicia Vicia Desafio é transformador É Enfim Amei o esqui E fui Entrei de cabeça Você não teve saudade De voltar Para o primeiro esporte Tipo Não é É que A ginástica Mano Eu nunca Eu treinava Competia Mas eu não queria Fazer um campeonato Nacional Sabe Era pouco Parecia Era pouco Mas depois que você foi Para o esporte de inverno Você não Nem treinou mais Nem de brincadeira A ginástica O esqui Ele Tinha muito Um pouco né Muito na real Muito Toda a parte aérea Do esqui Foi o que eu aprendi Na ginástica Então eu tive que aprender A esquiar E fui colocando Todas as técnicas Que eu sabia Para os montagens Mas você não teve Nenhum arrependimento De mudar de esporte Na época Não Então vou apagar Vou apagar Vou apagar Não tive Quase que eu quebrei O tiktok Aqui né Deixa eu perguntar Só uma coisa Do Do Mudança de esporte Quando você fez Essa mudança Era menos cobrança Não Não Cobrança igual Não era menos cobrança Era cobrança igual Era de uma forma Diferente E ainda por cima A gente tinha que lidar Com o clima Era muito frio Qualquer ventinho E a gente não acostumou Isso Você de Ribeirão Preto Nunca Imagina Quando eu mexi Eu não tinha tanto frio Quanto eu tenho hoje Depois de estar lesionada Então tinha que lidar Com isso Com o clima Qualquer ventinho A rampa Jogava A gente tinha uns Seis metros Para cima Que isso Qualquer ventinho Qualquer mudança Seis metros Meu Deus do céu Saúde dependia daquilo E a aterrissagem Não era no macio Que a gente olha A neve Pensa que vai ser Macio É duro mesmo É chão duro Chão duro Então aconteceram altas Nossa E gelado ainda Nossa Merda gelada Meu Deus Teve um garoto Pode falar? Pode, claro Teve um garoto Que fraturou a perna Em 42 lugares Quase que eu voltei Vi alguns Alguns acontecimentos Teve um Um menino Que parece que foi Campeão Mundial Ele bateu na rampa Caiu 42 Quebrou em 42 partes A perna Caramba Uma pele Que dessa Meu Deus do céu Muito Que isso E fora o que eu não soube É Fora o que a gente não sabe Fora o que a gente não soube Isso É Uma coisa Que a gente estava falando Aqui até antes Deu falando do meu acidente Mas Você estava nos Estados Unidos Um ano No esporte de inverno E aconteceu O acidente Muda a vida Mudou um pouco A forma da vida Mas Mais do que falar do acidente Como que foi A tua luta Psicológica Para você Falar Meu Eu vou seguir Eu vou lutar Você falou que teve altos e baixos Eu entendo Que é muito mesmo Como que foi Aquela luta Sua psicológica Porque não há o que fazer É só você contra você mesmo Como foi para você? Cara Acho que Só eu sabia O que estava acontecendo Eu estava deitada ali Naquela maca Sim É Eu estava sentindo as dores Qualquer remédio Eu estava sendo picada Sim Ali com a agulha e tudo É Mas eu acho que o principal O que me fez Realmente me erguer Foram as pessoas Que estavam ao redor Minha família Meus amigos É Os próprios enfermeiros É Médicos E É Porque os altos e baixos Por exemplo Estava Uma enfermeira lá Que eu amava Que eu adorava Eu estava com Com traqueostomia Ela sabia limpar A traqueostomia e tal Aí batia o plantão Dela Trocou o plantão Troca tudo 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 A pessoa talvez Já não estava tão bem Humorada Sabe Vem com os problemas De fora Para lá Para dentro Do hospital Ou para Para dentro Da tua casa Isso Eu sentia que Mexia bastante Comigo Ou algum médico Simplesmente Não estava muito Afim de estar ali Sério Você sentia isso? Com certeza É que eu Fiquei com Todas as necessidades Eu estava de fralda Estava com Bota pneumática Eu estava com Colar cervical Tinha que trocar O decúbito São muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas Muitas Muitas Fora os medicamentos Fora Enfim Tudo E a luta foi um ano ali Né? Foi um ano De hospital Sim E o que me fez Me reeguer Foi eu mesma Eu mesma Esse jeitinho E sempre fui bem tranquila Sabe? Sim Eu percebo que você Tranquila, calma Até na hora de falar E tal Resolvam muito as coisas Com Ansiedade Com tapa, soco Não Mas E teve algum momento Assim Do acidente Depois do acidente Que você falou Eu vou lutar Tipo Você colocou na tua cabeça Assim Não Assim Não vou desistir Eu vou lutar E eu vou conseguir Sei lá Cara Do começo Eu estava muito Muito empolgada Eu estava motivada Sim Mesmo estando ali Que é de você isso Também É É Treinado Sim Desde 4 anos de idade E Aí Os momentos de baixa Assim Que eu sentia Que eu falava Que eu não queria Porque comigo Nossa Conversei com Deus Conversei com o universo Já fiz de tudo É E já pesquisei Na internet Aquela Me fugiu a palavra Meu Deus Aquela parada Que você injeta Para morrer Sim Você chegou a pesquisar isso Cheguei Qual foi o nome? Esqueci o nome Eutanose Eutanose Fazer eutanásia Três anos depois Do meu acidente Isso Isso Três anos depois É Ainda veio isso Não só É Então Dentro desses três anos Eu ainda estava Vão encontrar a cura Sabe Estava assim Vão encontrar Não é possível Vou dar uns dez anos aí Logo mais eu estou andando Logo mais eu estou Porque A sensação mesmo Era de Vir de Cem Cem por hora Para zero por hora Sim E alguém cuidando de mim Então isso me dava muito aflição Que eu sempre me cuidei Sempre tive a minha liberdade Sempre tive liberdade financeira E ali eu me vi Sem saber o que que é a aula Sem saber se eu ia conseguir Pagar minhas contas Para ir para o próximo mês Mas aí você continuou Continuou lutando É E aí eu fui passo por passo Sim Sem se desesperar muito Mas também Se eu não desesperasse As coisas não iam acontecer Legal Forte isso Eu sinto Muita Muita força dela Só de olhar e falar Tem que ter amigos Não vai Então A gente vai voltar A conversar Do que Ela me ajudou Você quer que eu arrumo A sua cabela? Quero Posso? Pega um dedinho E vai lá na testa Na testa Aí Passa assim Aí tá quase Põe no cabelo aqui Tá quase Tá quase Tá quase Ainda tá Vamos de novo Vai não Tem um aqui Tem um aqui Peraí Tá bem no olho Tá Peraí E foi Ai não Ai já veio aqui Tá dando um nó No meu círculo Nó também Peraí Deixa eu tirar Esse daqui É Ele tá bem no círculo Ele tá bem dentro Peraí Saiu? Mas saiu Não tô mais sentindo Saiu Tá voltando Só cola ele Assim Beleza Deixa eu ver se tá saindo Isso aí Aqui tá querida Peraí Foi Bom Pescoço Pescoço Tá tranquilo? Ah não Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Enfim Essa coisa de eu estar na Ásia Quando eu percebi O cara Que eu tô fazendo Sabe Que É Tô fazendo Você tava só pesquisando É Só tava pesquisando Eu tava num momento Que eu não Não conseguia acreditar Tem esses momentos Não tem como Tem Minha família mesmo Não sabia como lidar Sim Com a situação Eles não me davam espaço Sim É Sei lá Eu tava dentro do meu apartamento Mas Minha mãe tava lá Meu irmão tava lá Eu queria Sabe Sair Ou Fazer nada Ou chamar um amigo E aí A gente não soube Lidar com isso no começo Mas foi Rápido E simplesmente optar por uma eutanásia É muito Muito É forte Mas é fácil Você simplesmente É o caminho mais fácil É o caminho mais fácil É legal É isso Aí eu parei de aceitar pouco Sim Com certeza Mas isso passou lá atrás Não voltou mais na sua mente Não Não Aí não voltou mais Naquela época só Só foi um momento Alguém Vocês não sei se você pode falar nomes e tal Quem que te ajudou na Vou ajudar no cabelo de novo Não era Não era Alguém ajudou na pesquisa Da eutanásia E sei lá E da pesquisa também De uma Duas frentes A melhora Que podia ter Cura pra você E a eutanásia Alguém te ajudou? Não Foi você mesmo Só eu Só você Só eu Minha pequena mente Só Só mente Mas a parte de cura Que a gente pode falar Alguém Tipo você pesquisou Sei que você é uma pessoa inteligente De querer pesquisar E se desafia a isso Mas Teve alguém que Tem ajudado Ou ajudou você Na pesquisa? Não Não Também não Não? Também não Muita coisa foi Internet Eu tenho grandes exemplos A Mara Gabrilli Que é uma tetra Que hoje é senadora Ela Sei lá Ela é um Um exemplo de vida Pra mim Que é Cara Ela tem 27 anos De cadeira Também é tetrapléstica Depois de muitos E muitos anos Ela voltou A mexer um pouquinho O braço E a mão E hoje ela Consegue dirigir A própria cadeira dela É Lá no começo Que eu Eu pensei que eu não ia ter Mais relação sexual Eu não ia mais namorar Alguém Sabe? Nada, nada, nada Ela abriu os meus olhos E ela me deu o livro dela Que legal E aí Foi onde eu comecei A entender Que independente Do meu corpo Não ter Movimento Mas que Eu ia dar Um movimento Pra eles Você ia dar Um movimento Como você usa a internet? Eu uso com óculos Com óculos Com óculos Que ele Tem um Ele é um Tem um Um leitorzinho Dessa ruguinha lateral Sabe? Legal E aí Vou mexendo Vai mexer Mexe com a cabeça E tal Ele manda Aquela Flechinha de mouse E sai Pra tela Que legal Vou abrir o próximo Então Café Amargo Isso É uma coisa Que a gente tava falando Aqui nos bastidores Sem a câmera Mas eu falei Vou esperar um pouco Porque Eu né Lendo Ou vendo essa história Eu falando com Os outros que estão aqui Que tá atrás da câmera É É coisa Inacreditável Como que tem gente Capaz De fazer Algo do tipo Do que a gente pode Conversar agora É Algo que Eu lendo E vendo A gente sabendo O quanto que isso Mexe com a gente E É uma coisa Eu falo Cara É ser humano Não é possível É uma coisa Surreal E como que você pode Falar disso Acho que até Né Pras pessoas A gente tava conversando Até com a assessora Sua Ela falou aqui De dez pessoas Quatro Não são legais Isso É muita gente É muita gente É muita gente Muita gente Tirando que Dessas dez Você tem que Ensinar basicamente Tudo do seu cuidado Porque é um cuidado Muito particular Irrestrito Isso Então não vai ter lá Na internet Como cuidar Da Laís Souza Lógico Mas É O que eu tive que aprender A Ler É a pessoa Mesmo Ver A atitude dela É Perguntar de uma forma Que Eu consiga Pegar a pessoa No pulo Mas na maioria das vezes É Demora tempo Né Impossível E Se você quiser falar Obviamente O O O abuso foi tanto de homem Quanto de mulher Cuidadora Isso O que que rolou Eu já fui abusada Antes de criança Com quatro anos Sim É E depois do meu acidente Foi quando realmente É Eu fiquei Super vulnerável Sim É São Foram pequenos Pequenos Né Foram abusos É Sei lá Inesperados Eu Tava Totalmente Sei lá Vulnerável Vulnerável Deitado Dormindo Ou Sabe Simplesmente Não tava nem vendo O que tava rolando E eu não tenho sensibilidade 100% do corpo Tem algumas partes Que eu sinto Que eu sinto Que Tudo certo E A pessoa aproveita Daquilo Aproveita Que o meu E você olhando Vendo Tipo Sei lá Se eu deitar De barriga Por exemplo Acabou Isso aí Que tá rolando Meu Deus Eu tenho pouca sensibilidade É Enfim E tem Muitos procedimentos Que eu tenho que fazer De barriga Pra baixo Sim E eu acabei perdendo Isso é só um exemplo Sim Mas a maioria Foi quando eu tava Quase dormindo Quase dormindo A grande maioria E tanto homem Quanto mulher Então já aconteceu Tanto com homem Quanto com mulher Quanto com homem gay Tanto com mulher Mulher gay E Foi uma série De cuidadores Sim Que é isso É É surreal Então é uma parada Estranha É Não Isso totalmente Mas a gente tem que ser educado Sim A gente tem que ver mais essas coisas Essa minha fala Ou quem já passou por isso Sabe que quem tem que ouvir É o homem hétero Mas também É a população em geral Não é assim Nosso corpo É nosso corpo Sabe Não tem que ser invadido E pra você Como é confiar nas pessoas Depois de tudo isso Pra você Como é que você Enxerga isso dentro de você Porque pra mim É muito difícil Confiar nas pessoas Falar por mim Pela minha história Como é isso pra você hoje Pra mim é difícil É Minha confiança É bem abalada Bem abalada Pra eu confiar em alguém Eu tenho que Sabe Realmente Tá ali Conversando Convivendo Sim Quando vai Quando vai Entrar um cuidador É Sei lá A gente fica um bom tempo Treinando Eu explico pra ele Como eu quero Eu deixo cada coisa No seu lugar Pra que Sabe Não tenha Nem Nem um pontinho Que ele precise Dar um passo pra lá Que eu não vou saber Sim Então Tudo tem Tento Fazer com que Esteja no meu controle Hoje você tem Hoje você tem Os seus cuidadores São quatro Que você me falou Isso Já confia Não falar plenamente Mas você confia Nas pessoas Que estão com você hoje Amigo Vou falar palavrão É complicado Eu Esses quatro meninos Hoje Eu Confio Entre aspas Mas O que é complicado É que Eu desconfiaria Até da minha própria família Sim Sim Meus familiares No geral E é isso Eu acho que É treino Sim É treino E obrigado Por compartilhar Porque Não Imagina E tem muita gente Eu sofri abuso Também quando criança E a gente Não entende Que abuso Hoje Hoje sim Lógico A gente Mas adulto Entende Mas assim A gente Quando criança A gente não sabe Que abuso Não sabe Às vezes Você foi abusar Nossa Mas o que aconteceu Sim Né Parece que Não foi Porque Parece que a pessoa Tá dando um carinho No lugar errado É E bicho Não Tá invadindo E como você denunciou Esses abusos Simplesmente Denunciei Alguns me deu medo Confesso Eu fiquei com medo Com certeza Da pessoa vir atrás E matar Que isso Mas chegou a ameaçar alguém Não 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 Que loucura Só medo Só medo mesmo Insegurança É uma coisa forte Eu vou até apagar o abuso sexual Porque é uma coisa que Amedronta milhares de pessoas Mas no seu caso Ainda é uma coisa que eu entendo Como uma covardia Sem tamanho Que eu falo Como que a gente Às vezes A gente nem sabe quem é abusador A gente às vezes Senta na mesma mesa Toma um café Até vira amigo A gente não sabe o que é abusador Então assim É loucura E não passa pela minha mente Como que é capaz De alguém fazer isso E nesse ponto Não só abuso sexual Como Pequenos furtos mesmo Dentro da minha casa Já Nossa O moleque já me chacoalhou E eu tava na Disney Eu tava na Disney Sim Ele tava cuidando de mim lá Enfim Ele perdeu Aí ele me chacoalhou Sim Então tem que fazer Ficar muito atento Sempre vão ter Algum familiar É Isso que eu ia te perguntar Como que os familiares apoiam Ou te ajudam nesse processo Dos cuidadores Cara É Não apoio Assim não apoio Eu tenho apoio Mas Minha mãe não tá lá Eu moro sozinha Sim Sabe Com esse meu jeitão Eu quero os cuidadores Pra que eu tenha minha liberdade Sim Então isso Eu acabo perdendo um pouco Minha segurança Por conta disso Sim Mas Sempre que ela Minha mãe pode Meu pai Meus irmãos Eles estão perto Ribeirão Preto Todo mundo É Estão perto Enfim Tento deixar o máximo de pessoas próximas pra que Sente um pouco mais de segurança Amedronte É É Pô legal Vou apagar abuso sexual Tá Vou apagar mesmo Por favor Apaga na nossa vida Apaga isso aqui da nossa vida Credo E o último Mas tem que falar Isso que eu ia te perguntar A gente já falou Né Você já falou Sexualidade Que você Descobriu muito sobre você Quando você Saiu um pouco do esporte Que você era muito disciplinada Pra mudança de esporte Que você se dedicou à vida pessoal Né De sair De conhecer gente De beber Pra você Hoje Você se diz Né Você é bissexual E como foi isso pra você A descoberta Como que você falou Eu sou isso E gosto de ser assim E é isso Bom Eu descobri com 20 pra 21 anos Que Eu também gostava de mulher E não só homem Sim É Fui vivendo A parte Do preconceito Mesmo ainda não tendo Não Na nossa época Era mais ainda Hoje Tá aliviando um pouco Mas não é ainda Um alívio Mas na nossa época Que a gente Da mesma geração Isso aí era muito pior Era muito Nossa Eu fingia Sim Eu já tava namorando uma mulher Aí eu levava um cara Um algum amigo meu Pra dar uma Uma baixada Nas coisas Que isso Porque até De amigas próximas Que ia me abraçar Eu sempre fui Muita carinha Muito carinhosa De fazer massagem Nas minhas amigas E tal De eu abraçar De estar perto De demonstrar Esse carinho Parecia que quem Tava ali ao redor Tava Sabe Mais preocupado Com isso Sim Aí eu Sempre pensei Eu falava Cara Isso que eu tô dando amor Tô dando carinho Sim Imagine se fosse o contrário Que loucura né Então essa parte da sexualidade Foi muito importante Pra minha descoberta Óbvio Mas infelizmente A gente vive esse preconceito Vive né Ainda vive Na época era pior Mas ainda vive né E vou perguntar Eu já ia falar Relacionamento hoje Qual o seu status Eu quero saber Eu quero saber Eu não vou fazer fofoquinha dela Não Porque Não Tranquilo Meu status é Apaixonadinho Apaixonadinho Uma pessoa só Na sua vida Uma pessoa só Eu não consigo lidar Só comigo Imagine Uma galera E Você né A gente tava achando Que você tava namorando A gente veio perguntar Porque eram as notícias Que eu ouvi E até por isso Tô brincando com você Como foi se relacionar Pra você pós o acidente Como que isso Tá sendo pra você E como Ou se é muito diferente Pra você É muito diferente Eu tava descrente Que eu poderia ter Sim Relação Relação sexual Porque eu achava Que não ia rolar Que eu não ia sentir Que eu não ia Ter orgasmo Que sabe Que não ia acontecer nada É E foi o contrário Certo Eu fui A pessoa que Que aceitou É Entender comigo O meu corpo Entender a minha sensibilidade O pouco de sensibilidade Que eu tenho É Isso Nossa Abriu Vários caminhos Assim Pra Pra minha relação Então Eu Acabei me relacionando Com mulher E com homem também Depois de um acidente E Conforme eu Ia me entregando Mas eu ia me descobrindo Sim De novo Que legal E me descobrindo Pra vida mesmo Não só Pra vida sexual Mas na fisioterapia Sim Ganhei sensibilidade Legal Sabe Foi Foi bem importante Isso é muito bacana Porque você foi Redescobrindo a sensibilidade Em relações De tudo Sexuais Mas né E aí te abre leques Pra outras coisas Que você possa sentir E autoestima Autoestima Verdade Autoestima também Volta né É Eu sempre fui muito forte Sim Barriga não sei o que Coxa não sei o que E de repente Magrela Sem músculo Sabe Independente Então foram muitas coisas E isso Me deixou bem melhor Sim Que legal De entender Que tem pessoas Que também Olham pra Pra pessoa Que é cadeirante Que a cadeira É Ela simplesmente É um objeto Que me leva Pra lá e pra cá Antes eu tinha vergonha Da cadeira Hoje eu entendo Que é ela Que vai me levar Faz diferença Pra vocês E como é Você ir hoje Pras festas A gente falou De Fernando de Noronha Que teria dificuldade Eu acho Pela acessibilidade Que tem lá Como é hoje As festas pra você Como é você sair E tal Você aguenta Bastante tempo Ou não O tempo Quanto a isso É normal Normalmente O que eu passo raiva Mesmo é acessibilidade Sim Óbvio Isso é o Brasil Todo Sim É bem precário Sim Todas as formas De acessibilidade Não só essa Todas Literalmente Literalmente É um site É uma calçada É a rua É Enfim Cara Isso é muito legal O que ela está falando Porque a gente A gente A gente Tem acesso Às coisas Mas A acessibilidade Nosso país É muito precário Ela estava me contando Lá dentro Não é Lugares Distantes Não Qualquer lugar Qualquer lugar Seja rico Seja pobre É É É difícil acesso Isso Quanto mais Periférica É Aquela pessoa Mais difícil Tem um conhecido Que ele desce 17 degraus E ele precisa Da ajuda do vizinho Então se o vizinho Quer sair Seis da manhã Para trabalhar Ele acorda Aí o cara Ajuda ele Para descer E aí Se ele vai voltar Só no outro dia Ele fica para a rua Até esperar o cara Chegar Para subir Os degraus Com ele E você É É Vivendo Tipo As cidades Viajando E tal Saindo É Hoje você vê o Brasil É O Brasil é realmente precário Nessa situação de acessibilidade É Tem alguns estados Que é um pouco melhor Aliás Algumas cidades Sim É Eu já morei em Curitiba É Curitiba é legal É legal Quanto acessibilidade Mas É Tem muita gente Que tem um estabelecimento Com um restaurante Chique Que não tem rampa Não tem Sabe Então Falta Esses Esses Starts Para a galera Que Vai começar A construir Sabe Não adianta Simplesmente Pegar uma cadeira E levar lá Tem que levar Um cadeirante Tem que levar Sabe Com certeza Tirar um cabelinho Lógico Você tem mesmo Tira Tira daí Pô legal Isso que ela está falando Da acessibilidade Porque a gente não tem noção Porque Está lá no lábio agora Lá no lábio Saiu? Não Está no lábio aí? Agora subiu Ó Deixa eu ver Está aqui ó O que? No olho Pega aí Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu chacoalhar Sai Saiu? Saiu Agora saiu Foi? Beleza Iba Quer mais cookie? Posso te oferecer? Aê Gostou? Uhum Olha que delícia Muito É bom né Adoçar a vida Adoçar a vida Isso aí Adoçar a vida Quer mais cafezinho? Vou falar para ele trocar Quer? Tom Não Não Estou bem Estou bem Quer água? Não Estou sentando aqui no sofá Então assim Obrigado pelo café amargo Cássio Traz o Vou adoçar o café Que ela gosta Ela gosta de doce Ela gosta de açúcar Vou apagar Vou apagar Essa sexualidade Dá licença Tá Como você fala aberto disso Eu acho muito legal Sabia? Tipo você fala Com Orgulho De tudo que aconteceu Na sua vida Mas da sexualidade Eu achei tão tranquilo Para você Com verdade Muito verdade Tem que falar Porque é uma coisa Muito particular Nossa Sim Mas quanto mais a gente fala Mais pessoas Enfrentam né Mais pessoas Você contagia mais pessoas É enfrentar isso Com certeza Porque você sabe que Ainda é um tabu né As pessoas tem dificuldade De falar De Eu estava aqui Até falei aqui Com outros convidados E elas falaram Como era difícil Antigamente E agora Estou conseguindo né E é transformador Para nossas vidas né De a gente Realmente Aceitar E tocar a vida né Porque É muito difícil Quando você Não se imagina Aceitando Algo Que você gosta Que você quer Para a tua vida né E ainda se fosse Só gostar Ia ser ótimo Sim Mas é uma coisa Que é nosso A gente nasceu Com isso Sim Né E Independente Se a pessoa nasceu Assim Ou se Depois ela se descobriu Sim Não é se descobrir Simplesmente Teve um porquê Teve Traumas Ou teve Alguma coisa Alguma felicidade Que Marcou ela E ela simplesmente Então São São muitos pontos Muitos pontos E tem que ser Com liberdade Porque Se não for Pô É a mesma coisa É a mesma coisa Que a gente Botar a mão No bolo Do outro Posso Dossar o café Agora Tá bom Agora Algumas palavras Que eu quero Que você fale Isso Eu já ia perguntar Para ela Porque eu acho Que não tinha como Palestras Sei que você dá Muita palestra Você fala bem Você é super comunicativa O que é para você Essas palestras Como que você Eu sei que muitas pessoas Olham para você E falam Que mulher Mas como que você Passa isso em palestras Como é para você Dar palestra hoje em dia Tá Vou tentar ser bem verdadeira Tá As palestras É uma parte que Eu vejo Eu olho com muito carinho Sim No começo para mim Foi bem difícil Porque Diferente do que você falou Eu não acho eu tão Comunicativa Sim Sabe O meu negócio mesmo Era fazer esporte Sim Eu gostava disso De Estou ali no canto Sou eu E eu Com a palestra Já é a galera toda Eu falando Eu colocando a minha história É Algumas vezes Eu me sinto insegura Para falar Mas na maioria das vezes Eu Tá tudo bem Sim E eu fico feliz Com a história das palestras Porque É Dali que Vem o meu dinheiro Dali onde eu vou conseguir Pagar as minhas contas É Enfim É o que me traz vida Eu acho E você faz diferença Na vida das pessoas Dando palestra Isso é muito legal Eu não sei Não, sim Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi depoimentos Eu vi na internet Nas pesquisas que a gente estava fazendo O quantidade de gente Que fica contagiada Com a tua história Como você vê a vida E como você leva a vida É E você realmente Faz diferença na vida Das pessoas Talvez você não tenha nem noção De quão diferente Eu vou dar O meu exemplo Novamente Eu ontem Vendo Tudo isso Olhando Sem você nem saber Eu fiquei Extremamente Emocionado Contagiado E repensando Às vezes Que eu quase desisti Da minha vida Naquela época E você nem sabia Eu mandei mensagem Até Eu mandei mensagem Para ela Que eu teria um grande prazer De receber ela aqui Para você ver Que você às vezes Não tem noção De quantas pessoas Você faz diferença Isso fui eu Que estou te contando À sua frente Imagina quantas pessoas Não tem acesso A te falar Você só de olhar De ver alguma coisa De você Se contagia Se muda a vida Da pessoa Imagina as palestras Sair da sua palestra Legal né Você também né Gato Eu Eu te vi Algumas vezes Na TV E quando Aconteceu O seu acidente Com certeza Deu aquele Aquela Lembrança Aquele gatilho Você lembrou Com certeza Que não foi nada fácil Não Não foi Vou pegar mais um Vamos Adoçar mais um pouco Esse café Estava muito amargo Está doido Vamos mudar Para você Você falou de pessoas Que te acompanharam Muito Amizades O que isso representa Para você O que é isso Para você Hoje em dia Cara Adoça mesmo A sua vida Adoça A minha vida Muda O meu ponto de vista Muda O meu ambiente Quando eu estou Com algum amigo Como eu vivi 25 anos Da minha vida Longe Da minha família Basicamente Minha vida toda Então As minhas amigas Fizeram parte Do que Do que eu sou Sabe Elas Que me abraçaram Elas Que estiveram Por trás Dos grandes Problemas Das grandes Coisas Que eu tive Que encarar Então As amizades Só de pensar Eu me sinto muito Feliz Que legal Gostou de falar isso Porque amizades Na nossa vida Eu A minha família Teve muitos problemas E tal Eu tenho Eu tive pouco Tive acessos Mas acessos ruins A minha família E quantas amizades Foram diferentes Na minha vida E como que a gente Escolhe A nossa família Realmente Com o tempo Estou falando Você não Mas a minha A minha vida Porque acho que você tem A sua família bem próxima De você Eu não tive E como são amigos Muitos amigos Amigas Viraram anjos Da guarda Na minha vida E não é nem Me ajudar A fazer alguma coisa Emocionalmente A me escutar Isso é diferente Amizade é pra isso É isso Que legal Não Tá louco Amizade salva a vida Amigo É Salva a vida Salva a vida E é gostoso Isso que ela tá falando Porque realmente salva Viu Vou dançar mais uma vez O café Tá Eu não queria deixar ela embora É gostoso conversar com ela E esporte A gente falou 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 De esporte O quanto você Era disciplinada Depois da mudança De esporte Que você Ainda tinha que continuar Disciplinada Pra você Hoje O esporte Como você vê O esporte Quantas meninas São contagiadas Pela Por tudo que você Pensa Que você gosta De desafio Como que é o esporte Pra você Enxergando hoje O esporte Cara O esporte Pra minha vida Ele salvou De todas as formas De quando eu Era bem novinha E vivia em Ribeirão Preto Até os meus 10 anos Eu morava num bairro Da periferia Eu era aquela moleca Que brincava pra rua Que jogava taco Que bolinha de gude Soltava pipa Essa era eu E conheci o esporte De 3 pra 4 anos Super jovem E eu fui saindo da rua Sabe Foi Comecei a treinar Aí com 6 anos Competi E assim foi Então O esporte me tirou Lá atrás Muitos conhecidos Assim Hoje Estão presos Ou sabe Estão vendendo droga Ou estão Enfurnados Em coisas que Não quero nem pensar Então essa foi a primeira parte Depois Eu fui pra Olimpíada Tive a oportunidade De Sabe Me profissionalizar Dentro do esporte E tive a sorte De O meu caso Ir pra TV Que legal Então Ele me salvou Desde sempre Critico Muitas vezes Muitas coisas Mas Pra mim Ele foi bem positivo Que legal Você falar isso E É né Disputou a Olimpíada 2014 2004 2008 2012 Você foi Mas aí Teve lesão Vou tirar Vou tirar mais um papelzinho Por favor Porque eu estou gostando Não consigo deixar ela ir embora Ela vai ficar brava comigo Porque ela vai perguntar Não parece Você achou legal Fé pra você Vamos beber uma cerveja depois Vamos Vamos beber cerveja depois Eu e ela Todo mundo aí Todo mundo é fã dela Fé O que é fé pra você? Bom Como a gente estava falando Eu sou uma garota que Eu fui criada Dentro do esporte Sim Então eu não tive A oportunidade de Viver a fé Cristão Viver a fé Sabe Mais que Vem de dentro da gente Sim Essa mudança Sei lá O mundo está poluído Sim A gente não recicla A gente não Esquece que a gente faz parte da natureza Sim E eu acho que isso Não basta só fé Basta bastante Da nossa atitude Serena Então isso A fé Ela é isso pra mim Eu acho muito legal O que você está falando Porque Eu acidente Assim Eu sempre fui um rapaz De muita fé Cristão O acidente mexeu comigo Mexeu comigo De uma maneira De Até da fé Porque Eu 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 até me perguntava Fala abertamente Por que Por que aconteceu E eu me perguntava Falei Deus por que Eu perguntava assim Porque eu tenho uma relação De pai e filho Eu acho que tem uma relação Próxima com Deus Não pô Deus aqui Ou aqui Não Pai e filho Uma relação próxima E eu perguntava Por que Por que isso aconteceu É E assim Eu acredito Leio bastante Desde garoto eu estudo Que Deus é o todo poderoso E Ah mas Eu entendia Mas se ele é todo poderoso Ele poderia Ter não acontecido Então isso Foi uma batalha mental Emocional Gigantesca E eu queria E assim Até hoje Acho que vai levar Um tempo Dessa Dessa relação Dessa fé Eu falo abertamente Isso Porque eu sempre orei Eu sempre falei Com Com Deus E aquilo Eu fiquei sem entender Por que naquele momento Por que aconteceu E as batalhas Continuarão Continuam Então foi gostoso Falar isso com você Porque realmente Não é fácil Não é fácil A gente fica tentando Buscar Tentando buscar Esse porquê E não entende E é difícil entender Desculpa Eu não sei se eu vou entender Uma vez na minha vida Não sei E eu nem me encobro disso Mas que coloca você Coloca você num negócio E o que eu falo Não é possível Eu estou falando isso O pessoal fala assim Rodrigo Mas sei lá O teu acidente Pode ser lá na frente Quer que eu te ajudei? Ele colou aqui Mas não está meio Pode Sei lá Ajudar muitas pessoas Contagiados Não sei o que Desculpa Não vale o preço O preço é muito alto Eu falo isso para as pessoas Mas Eu vejo O quanto Vendo a tua história Realmente Contagia a gente A repensar Aquilo que deixava triste Eu estava muito triste O meu acidente E tem dias que eu falo Não sei se eu vou aguentar Lutar e tal E vendo a tua história Vendo o quanto você luta E como você se desafia Se desafia sempre E sempre acreditar No dia de amanhã Eu passei A parei E pensei Será que eu estou sendo muito Acho que dá ainda para lutar Dá para continuar Mas a tua história Contagia a gente Então Isso é forte Mas o preço é alto O preço é alto Muito O preço é alto Mas na real Cada um Sabe o peso Que tem a sua vida E cada um tem a sua A sua história De superação Cada um tem o seu gigante Cada um tem a sua cruz Que fala muito isso Cada um tem a sua cruz Então eu não consigo Me imaginar no seu lugar Eu não consigo imaginar O que é Estar 30 dias Numa cama E estar em coma Enfim A minha história É isso O que eu tiro De lição De lição De tudo O que eu vivi É que não tem Uma resposta certa Não tem O peso da nossa vida Pelo meu ponto de vista O peso da nossa vida É basicamente O peso da vida De uma folga Também Sim A gente Por ser maior Que ela A gente Simplesmente Vai lá E pisa nela Esmaga ela E se tivesse um gigante Maior que a gente E pisasse Na gente Como a gente ia se virar Como que seria Isso é muito legal O que ela está falando É simplesmente Um outro ponto de vista Sim Então É isso A gente tem que continuar Na luta Porque não tem outra opção Não tem outra opção Ou ia estar morta Agora Ou ia continuar a luta Dando risada Das coisas Me zoando Que eu zoio pra caramba Curtindo com meus amigos Então é melhor olhar Para esse ponto Que legal Que legal Você Eu já estou quase encerrando Mas não quero Não, não vai Vai aqui Eu estou ainda preparada Para umas três horas O que você tem assim É meio É clichê Falar isso Mas o que você tem Para falar Para as pessoas É assim Eu estou falando isso Porque muita gente A gente fala de dez A cada dez pessoas Três a quatro Sofreram Sofrem de depressão O emocional hoje É muito forte Para muita gente Como que você O que você pode falar Para as pessoas Que algumas pessoas Que pensam em tirar a vida Ou que pensam Sei lá O que da vida O que você tem a falar Para essas pessoas Pergunta difícil É Isso que você falou É real A gente não sabe O que está passando Na pele das pessoas O que elas estão sentindo Literalmente Mas eu acho que O primeiro ponto É buscar ajuda Ajuda profissional Profissional Às vezes A gente só está olhando Aquele caminho Aquele caminho Aquele caminho E acha A gente está assim A gente está assim E não Não Respira Mesmo que se Se você achar Que não é aquela montanha Que você está subindo Volta Sim Olha Vê se é possível Olha Tenta procurar a montanha Que você quer subir E aí Vai e sobe Queria ter essa calma dela Aqui Porque ela olha mesmo As coisas E ela olha As coisas assim Ela fala Ela olha Ela fala Será que vai Será que não E eu não tenho Essa paciência Eu sou ansioso Eu vou e me atropelo Mas eu também sou Eu também sou E assim O que que te inspira O que que te inspira Olha assim Me inspira Cara O que me inspira É estar com meu sobrinho Por exemplo É Coisas simples mesmo Estar com meu sobrinho Fazer um bolo Que legal Sim É Levar ele pra soltar pipa É Sei lá Estar com uma pessoa Que eu amo muito E comer em algum lugar Dar uma volta pra rua Eu não tenho muito Sabe Muito tri 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 É engraçado Que é É legal o que você está falando Porque o que te inspira São coisas simples da vida Que a gente tem todos os dias E a gente não dá valor Entendeu É isso Antes eu me mexia Eu tirava o cabelo do meu rosto Agora Não Eu valorizo Que Sabe Que eu posso pagar alguém Pra tirar pra mim E isso Isso que você está falando É muito legal Porque Quando me perguntam pra mim O que eu tinha mais desejo No hospital Acordar 100% O que eu fazia todo dia Andar Enxergar Correr Sei lá É o que eu mais desejava Pro outro dia O que a gente faz Todos os dias E a gente não tem noção Eu não tinha noção Hoje Por exemplo Hoje Eu tenho dificuldade De enxergar Do olho esquerdo Sei lá Outras coisas Que vão acontecer Rodrigo O que você mais deseja Amanhã está 100% E a gente acorda 100% E a gente não dá valor Eu lembro disso Eu não dava valor Eu falei Não Acordar Assim Eu ficava preocupado Se perder a carteira Se eu perdi o celular Se a namorada terminou comigo Eu ficava mal Por coisas assim Mas eu esqueci De como valioso E abençoado É a gente acordar 100% Isso foi o maior aprendizado Que ainda vivo isso Querendo um dia de amanhã 100% E as pessoas não tem noção Disso Elas não tem noção E a gente tem que Eu vejo assim Mas trabalhar bem O nosso cérebro Porque A gente já viu muito Na TV Trabalhar um lado Meio Obscuro Um lado do medo E a gente trabalhou pouco O lado do amor Tem muita gente Que não sabe receber amor Eu não sei Nem receber É Tenho dificuldade Eu também Eu também Então Eu fico colocando isso Que eu quero Que seja diferente Sabe Que tenha outras formas De Da gente alcançar E não só Simplesmente Batendo Simplesmente Chamando a atenção Obrigando Vou até chamar Uma linha da sorte Que está muito legal Não queria acabar Eu queria chamar Mais papelzinho Dar mais cookie Para ela Mas Cara Que fica o recado Aqui para vocês Da Laís O que O que eu mais Desejava O desejo É acordar 100% Que a gente faz Todos os dias A gente é Até falo para as pessoas Aqui atrás Vocês são muito Abençoados De verdade De acordar Enxergando Andando Sentindo o gosto Da comida Sentindo o cheiro Da vida Não esquece Que isso daí É uma benção Para a vida da gente E a gente esquece Do dia a dia A gente se preocupa Com problemas Outros problemas Que está na nossa mão Correr atrás De mudar Mas tem coisas Que quando perde Algum sentido E não tem Às vezes volta Isso é difícil Então lembre-se De que você acordando Você é feliz E abençoado Muito legal Vou chamar a bolinha Da sorte Vou ver para ela Você me fala Se faz sentido Para você a frase Tá A diversidade Desperta em nós Capacidades Que circunstam Circunstâncias favoráveis Teriam ficado Adormecidas A diversidade Desperta em nós Capacidades Que em circunstâncias É isso que a gente Estava falando Circunstâncias favoráveis Teriam ficado Adormecidas De acordar Todos os dias Normal Né E E aceitar A diversidade Do outro Exatamente Não adianta eu estar Aqui na cadeira Perfeito E Simplesmente Sofrer um capacitismo Sim Que é o preconceito Contra a pessoa Com deficiência Então a gente Simplesmente Tem que estudar Entender melhor O que é o racismo O que é o capacitismo Sexismo Entre outros E passar pra frente Conhecimento Tá bom Obrigado Foi um prazer Conversar com você De verdade A gente estava Eu fiquei muito emocionado Desde antes E você chegando aqui Acho que todo mundo ficou Você tem uma vida exponencial Você faz diferença Na vida das pessoas Você Igual eu falei Não tem noção De quantas pessoas mudam Por só ouvir E ver você Obrigado de todo Coração Você tá aqui Que as pessoas Peguem O que for de melhor Porque você tem Muita coisa a oferecer E Eu fico feliz Desse bate-papo Com você Eu não sou apresentador Não sou jornalista Eu tô aqui Pra bater um papo Eu falei Tô afim De fazer sucesso Tô afim Que as pessoas Façam a diferença Na vida das pessoas E se fizer a diferença De uma vida De uma pessoa Tô feliz Tá valendo Obrigado Pode dar um beijo Obrigado Muito obrigada a você Beijo pra vocês Beijo